Da pacem domine indienus nostris Nesse vídeo você vai aprender como acompanhar a Santa Missa no rito tridentino com o Missal Romano Cotidianus, que é a versão dos fiéis, impresso pela administração apostólica. O Missal é composto basicamente de duas partes, que é o próprio do tempo e o próprio dos santos. E no meio nós temos o ordinário da Missa. Então, antes de ir à Missa, você vai marcar. Você pode pegar qualquer fitinha aqui, qualquer cor de fita, mas tente não trançá-las, né? Porque senão você vai passando as páginas e aqui vai se soltando. Então, aqui no meio, na página 736, nós temos o ordinário da Missa. Nessa parte está em latim, que é que o padre vai rezar. Você pode responder a que estiver em negrito e aqui em português. Então, vai passar a página e você vai e coloca a fita. Vai chegar numa parte que vai ter um quadradinho escrito ver Missa do dia. Então, você deixa marcado lá na hora da Missa, porque você vai marcar isso antes. E vai marcar qual que é a Missa do dia. Se você for na Missa do domingo, então vai ser a Missa do tempo, própria do tempo. Nós estamos no advento, né? Hoje é dia 5. Então, domingo que vem vai ser o segundo domingo do advento. Se vocês lembram, aqui vai ter escrito assim, Intróito. Vermissa do dia, né? Então, nós vamos ver o Intróito da Missa do dia. E assim vai suceder, com a oração coleta, com a epístola, com o evangelho, com todas as demais orações que não estiverem no ordinário da Missa. O prefácio, a maioria das vezes, vai ser o prefácio comum. Que é o que vai ter escrito aqui no cano da Missa. Que é quando vai começar a segunda parte da Missa. Que é o sacrifício propriamente dito. Se for alguma ocasião especial, o prefácio vai estar depois do ordinário da Missa. Então, são esses prefácios muito específicos. Por exemplo, no Natal, na Epifania do Senhor, na Quaresma, na Preface da Santa Cruz, da Santíssima Virgem, do Sagrado Coração de Jesus. Então, você marca isso antes. Essa é a Missa do tempo. Se você for em algum dia ferial, ou no dia da semana, ou uma Missa que não é a do domingo, pode ser no domingo, inclusive. Mas vai ser celebrado outro santo, então vai estar na parte dos santos. Aqui, ó, próprio dos santos. A partir da página 901. Vai ter todos os santos aqui, por dia. Hoje é dia 5, então hoje é dia de São Sábado. Você pode ver que não tem nada relativo à Missa escrito aqui. Nenhuma oração, nenhum epístolo, evangelho. Então, vai estar indicando onde que vai estar. Então, vai ser celebrado Os Iusti, no comum dos abades, na página 867. Então, em vez de marcar aqui, você vai e marca aqui, que é a página 867. Então, quando chegar lá naquele quadradinho que vai estar escrito no Ordo Missa, Vermissa do dia, você vai nessa parte aqui. Missa dos abades, Os Iusti. Aí vai ter o Entrói, a Coleta, a Epístola. Alguns santos, talvez em razão de sua importância, já vai ter algumas orações. Então, por exemplo, a de ontem, São Pedro e Crisólogo, tinha aqui a Coleta, o Gradual, a Aleluia e a Comunhão. Mas não tem a Epístola. Vai ter escrito aqui onde vai encontrar, na página 871. E alguns outros santos, por exemplo, São Nicolau, que vai ser celebrado amanhã, já tem todas as orações. O Entrói, a Coleta, a Epístola, o Gradual, a Aleluia, o Efertuário, a Secreta. Então, você pode marcar só essa parte e o ordinário da Missa. Então, basicamente é isso. Você tem que saber que Missa que vai ser celebrada. Se for a Missa do domingo, é fácil, porque nós temos que ir à Missa todo domingo. Então, é só você ir passando. Foi o segundo domingo, o próximo é o terceiro. O próximo é o quarto. E já deixar marcado. Se for alguma Missa de algum santo, aí o padre fala antes, ou então você acompanha, né? Você vai ter que descobrir. A gente vai ter que ver. A gente vai ter que ver. A gente vai ter que ver. Legenda Adriana Zanotto